Música Música Salve, Salve Salve, GFM Música Estamos aqui com o nosso querido amigo Irmão Shade, o garotinho abençoado que tem aí, abençoada a obra do Senhor com os seus louvores aí que estão bombando por aí, hein Shade? Vamos mandar o Alan aqui, o Alan, o Alan do Senhor. Verdade, vamos agora complementar o Alan aqui, vamos dar um salve aí, Alan, tudo bem? Tudo bem, salve, salve aí. E aí você que está produzindo os vídeos, todos os vídeos que o Shade está mandando para a galera aí, é você que faz. Bom, eu entrei com a partida da justiça mais ou menos agora, né? Recentemente com esse sucesso aí eu vou embora, aí eu vi, aproveitei, a gente se juntou e fez a gravação. Na verdade, assim, eu tenho uma produtora minha própria, independente, chama Blizzard Studio. E ele também tem uma produtora independente dele, que é SXS Records. A gente fez aí uma união e montou um clipe, aí ele fez sucesso, parado e todo mundo morrendo. Olha, choca, olha, tá? A gente vai no caminho certo, né? A gente vai no caminho certo, mas não tanto agora, porque nós estamos lá na Clube de Freestyle. É, é, é. Na verdade, eu juntei com ele assim para fazer o clipe, mas eu danço, né? Eu danço no solo. Ah, tá certo, mas você falou pra mim, né? É, eu sou um que dança no clipe, eu vou, eu vou e que dou as minhas apresentações. Então, no Garage Fest que eu fui, e onde o Shade está indo cantar eu vou, dançando eu vou. Lá no Garage Fest ele dançou também? Dançou, eu sou alto também lá. Eu fiz uma parte de uma apresentação dele, eu vou e ainda dancei. Aí, dançou. Aí, a gente tava ali mandando o Dry, aí agora tá o Allen cantando. Eu canto com uma aresia, que é uma instituta nossa também, que joga bastante bom. Não é, mano. Olha aí, ó. Aí, o que acontece? Aí, a gente vai lá cantar, lá, vovó. Aí, o Dry, eu e ele cantam o refrão e, tipo, na hora dos intervalos da música, ele manda esse wall. E aí, a língua, o pessoal, né, que tá ali, ó, que tá ali, né, a dança, né, o pessoal é a sensação do mundo, né, o pessoal é a sensação do mundo, né, o pessoal é a sensação do mundo. A sensação do mundo. Aí, a gente leva, assim, vários tipos diferentes que incluem na cultura hip-hop, tanto o street ball, o rap, a dança, né, o tudo é numa parada só, assim. Vocês são muito entendidos, eu vi que o Balbençoato também é bem entendido no lance de dança e tal, né. Eu já fico meio, eu já fico bem pra trás, porque eu sou meio sertãozão, né, meio. A gente é meio sertanejo, né, então aí já fica meio por fora, né, mas que eu gosto desse som, eu gosto, ó, show de bola. Bom, eu vou, eu vou aqui, tá, pronto, se lembra. Essa aí eu vou, é a mais pop, né, mas essa aí, o outro é crank agora. Ah, é crank? É. E qual que é o estilo crank? O estilo crank, mano, a batida é mais pesada, a levada já é um pouco mais devagar, tá ligado? Aí, é muito louco, mano. É, é, mas vamos mandar esse som aqui, gente, que eu já tô curioso pra ouvir esse som, É isso aí então, vocês ouviram um pedacinho do que vai ser essa nova música de Shade, né. E exatamente às 22 horas e 12 minutinhos agora aqui no Frequência Gossip, viu, estamos aqui com essa galera abençoada aí, abençoando essa programação daqui do Frequência Gossip. Poxa gente, ficou show de bola, hein, viu, muito obrigado, cara, pela sua presença aí, deixa aí os seus contatos. Deixa a sua primeira aí, seu telefone. Vamos lá então. Contatos para o Alien aí, por telefone, é 4499335541. Alguém que quiser conhecer meu trabalho, acessa www.youtube.com.br. E se quiser acompanhar mais músicas pelo MySpace, que é o www.myspace.shade.s5. Shade. 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 Beleza por aí. Aí se você gostou, lembra lá, clica em inscrever, depois em gostei, representa. Mais vídeos aqui. Isso aí. Nois que sabe. Valeu. Nois que tá. Nós voltamos com muito mais frequência gospel. E daqui a pouco atendendo as ligações que o Beto acabou de atender aqui, mandando muito abraço pra você. Aí essa cena já vai pro canal daí. Aí é, está funcionando. É, aí ó.